Bom pessoal, já estou aqui no stand da Techsoft aqui na FISPAL 2024, cara, que stand lindo, e aqui estão as máquinas que eu sempre falo para vocês, porque além de um parceiro comercial da Techsoft, eu sou cliente da Techsoft, eu tenho máquinas da Techsoft para passar a rede, eu quero mostrar para vocês os lançamentos, as novidades, tem muita coisa bacana acontecendo aqui, e se você está vendo esse vídeo antes da feira acabar, corre aqui para conhecer de perto. Se você está vendo depois, eu vou mostrar para você agora as máquinas que estão expostas aqui, as novidades da Techsoft aqui na FISPAL 2024. Bom gente, essa aqui é a Super Plus, é o modelo de entrada da Techsoft, da máquina vertical, e assim, na Supermix a gente tem várias desse modelo, e não é porque ela é a máquina de entrada, que ela é de baixa produção não, tá? Essa máquina aqui tem uma produção considerável, a gente tem lojas da Supermix, por exemplo, que faturam R$ 70 mil por mês com uma máquina dessa, e fatura com qualquer as costas, dá para poder faturar R$ 100 mil, que ela vai dar conta também. Então é uma máquina que atende aí de baixo movimento médio até alto movimento. Lógico que a Techsoft tem máquinas para atender movimento de shopping, para ter aquele atendimento de impacto, que atende filas gigantescas, mas essa daqui é a máquina de entrada, e para você que não tem dinheiro para investir em uma máquina maior, uma máquina um pouco mais cara, mesmo essa máquina de entrada vai atender a sua demanda. Eu estou falando isso porque eu tenho ela na rede, eu trabalho com essa máquina na rede, então eu estou falando porque eu conheço, não é porque eu ouvi falar, não é porque eu vim aqui, porque o Juliano me convidou, nada disso, é porque eu tenho, sou cliente de Techsoft, então é uma máquina que tem um excelente custo-benefício, vale a pena você conhecer. Superplus da Techsoft. Tchau. 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 Pessoal, aí na fiscal é legal que a gente encontra um monte de gente aqui, né? E olha o que eu encontrei na fiscal, que é o Bruno da Crememania. E aí, Bruno? E aí, tudo bem? Bacana. O Bruno, ele é meio tímido, mas esse cara aqui, bicho, é um dos grandes de sorvete expresso no Brasil. Esse cara aqui, a gente estava batendo papo agora a pouco, a gente já estava aprendendo com ele. E o Bruno também é cliente de Techsoft, que eu não sabia, desde o início, né, Bruno? Desde o início. Minha mãe está desde 94 no ramo, né? Desde 96, 97, ela já tinha máquina Techsoft. Aí, desde 96, a mãe dele está no ramo, já tinha Techsoft. Eu entrei no mercado em 2012, bicho. O cara já sabe muito mais do que é o Techsoft. E pergunta por que ele só tem Techsoft. Por quê, nesses anos todos? Porque é a melhor, né? Ele só trabalha com o melhor lá nas lojas. Olha que bacana. O legal da feira é isso, né? A gente encontra um monte de gente, grandes amigos, e a gente encontra, cara, como o Bruno aqui, por exemplo, que, cara, é 100% Techsoft, cara. Não dá, ó. E é aquilo que eu falei pra vocês, né? A gente também tem muitas máquinas de Techsoft. A gente tem outras máquinas na nossa rede, mas agora, quando as novas lojas estão chegando, a maioria dos franqueados licenciados estão dando preferência pra Techsoft. Porque, Bruno, sempre trabalhou com ela, zero problema, né, cara? Máquina top, atende movimento baixo, alto, atendimento impacto, atende tudo que você imaginar, né? Com certeza, as máquinas, alto movimento, pouco movimento, de qualquer jeito, é uma máquina boa. Não tem assistência, muito pouca problema com... Pouco problema, né? Pouco problema. A assistência técnica dela é muito boa, né? E nas nossas lojas, a maioria das lojas, tem trabalho com duas máquinas, né? Uá, duas máquinas. E não são máquinas das mais baratas do mercado, né? Aí você imagina, pro cara investir duas máquinas na mesma loja, é uma máquina que vale a pena. Bruno, top de te encontrar, meu irmão. Meu prazer é meu te ver aqui. Cara, assim, a gente conhece pela internet, pessoalmente estamos conhecendo aqui. É a mágica da Fispal. É isso aí, gente. Tamo junto. Valeu, Bruno. Valeu, valeu. Outro produto que tem muita demanda nas sorveterias é o milkshake. E a TecSoft tem aqui o mixer, né? O e-mixer da TecSoft, que é um mixer pra você produzir os seus milkshakes. Você não precisa ter uma máquina pra milkshake. Você vai tirar o sorvete na máquina mesmo do sorvete expresso, vai acrescentar o leite, vai acrescentar o topping, vai acrescentar ali o morango, aquilo que você quiser acrescentar no seu milkshake, vai trazer aqui, vai bater nessa máquina e ela vai oferecer um milkshake cremoso e saboroso pro seu cliente. E melhor do que isso, lucrativo, cara, lucrativo. Uma máquina também robusta, completaça, que a gente tá apresentando aqui na Fispal 2024, tá? Vale a pena pra você que trabalha no seu expresso, incrementar, colocar ali o milkshake também, vai aumentar o teu faturamento. E com esse produto aqui, com essa proteção aqui, nem sujeira vai fazer, cara. Então conheça aqui, mais um produto mixer, o e-mixer da TecSoft. E-mixer da TecSoft. E-mixer da TecSoft. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, a nossa visita aqui no estande da TecSoft, mostrando as novidades pra vocês, esse equipamento, esse equipamento que é fantástico, cara, que é legal demais. Você que não esteve na Fispal, não pode acompanhar pessoalmente, espero ter transmitido pra você um pouquinho do que é o estande. O estande ficou lindo, cara, top demais. Essa coisa da TecSoft, né, do fundo preto, que eu já falei pra vocês no vídeo passado, né, que eu gostei muito lá dos estúdios da TecSoft, lá na fábrica. Show de bora. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, deixa o like aí pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas. E tamo junto. Espero vocês no próximo vídeo. E também, na Fispal 2025, a gente vai estar de volta aqui, porque a TecSoft é sucesso, cara. A gente vai estar aqui com eles de novo em 2025. Tamo junto. Valeu!